Ok Ricardo, uma belíssima viagem meu brother, sempre bom retorno, muito agradecido por tudo Ricardo Pessoas como você, competentes como você, que a gente precisa Ricardo, olha pra mim e dá uma dor, Ricardo, olha pra mim e dá um alô Ok Ricardo, fica com Deus meu nobre, tudo de bom, estou te aguardando o seu retorno Nós estamos aguardando você de braços abertos Rick, perfeito, o mais breve possível Porque vai deixar me deixando muita saudade, se essa saudade continua a gente fica demorando E vou tocar essa música pra você Ok Ele ligou aí?